A rodada do fim de semana ajudou e ajudou bastante o Ceará. Só basta o Ceará fazer a parte dele hoje. Vencer a equipe do Vasco lá em São Januário. Se conseguir essa vitória, se conseguir o resultado, salta cinco posições na tabela de classificação. Então a gente vai falar agora sobre o Ceará. Coloca as imagens aí do treino do Vozão e a gente volta com o Danilo e com o Caio pra gente bater papo aqui sobre esse duelo super importante que tem o Ceará hoje nesse jogo contra a equipe do Vasco da Gama. Danilo, se você falou, o Charles não viajou, mas o Vasco tá cheio de problema também, pra começar, Cano não deve jogar. E Fernando Miguel, né? E Fernando Miguel. Talvez sejam os dois jogadores mais importantes hoje, junto com o Benítez. Exatamente. Sim, teoricamente, a vida do Ceará vai sendo facilitada por conta da Covid, lamentavelmente por isso, né? Sim, levando a consideração que o Cano, por exemplo, abriu o marcador no jogo contra o Ceará numa vitória que o Vasco teve contra o Ceará na área e na Castelão. Mas não só isso, né? A gente sabe o quanto o jogador é importante pro Vasco. E nós sabemos também o quanto é importante, já falamos sobre isso, esse duelo. Porque o Ceará com 26 pontos, o Vasco com 24, o Ceará com um jogo a mais que o Vasco. Então, é a chance dele realmente se distanciar em uma pontuação que o Vasco, mesmo vencendo seu jogo atrasado, não o alcance. E é um confronto direto por times que querem sair daquela parte de baixo, ir pro meio da tabela. E essa é uma boa oportunidade da equipe do Ceará. Embora o Ceará, fora de casa, tenha um retrospecto muito ruim nesse campeonato brasileiro, apenas com aquela vitória ainda diante do Atlético Goianiense como sua única vitória no seu cartel de jogos fora de casa. Isso é preocupante, né, Caio? É o segundo pior visitante do campeonato, né? É verdade que, às vezes, é bom generalizar atuações por atuações. O Ceará fez alguns bons jogos fora de casa, poderia ter tido uma sorte melhor. Mas, por exemplo, nas últimas atuações, por exemplo, contra o Fluminense, é um jogo que o Ceará poderia ter tido um resultado muito melhor. O próprio aquele 2x1 contra o Palmeiras, também era um jogo que o Ceará poderia ter pontuado, e tem outros. mas fica também a radiografia de alguns jogos tenebrosos, né? O 4x2 do Bragantino, o Ceará e o Grêmio foi um jogo muito ruim. É uma questão mais de equilíbrio, porque dentro de casa, a campanha do Ceará, apesar de alguns pontos, por exemplo, você vai falar perdeu o ponto pro Goiás, perdeu o ponto pro esporte. No modo geral, a campanha do Ceará dentro de casa, ela é satisfatória. Mas fora de casa, você tá em zona de rebaixamento num campeonato à parte de visitantes, obviamente, em algum momento, você vai ter um rescaldo. Eu tava até olhando a estatística, né? Você fala muito de que você precisa de 13 vitórias pra evitar um rebaixamento. O Ceará em 22 jogos venceu o Seitz. Ou seja, você tem bem menos jogos pra fazer pelo menos mais 7 e garantir. Então o time precisa engrenar de alguma forma. E eu te digo mais, mesmo com a do Falco do Chaves, você tem que trazer o Ricardinho de volta, ou dar uma chance de novo para o Penares, ou até, numa surpresa danada, na minha opinião, aparecer se o Martão pro jogo, esse é daqueles jogos que você não pode perder de jeito nenhum, porque o Vasco vai continuar nessa briga embaixo. Eu não consigo imaginar o Vasco criando uma arrancada e se livrando. Como tem outros times que já deram aquele salto e recuaram. O Sport, por exemplo, é um deles. Houve um momento que a gente olhava pro Sport em oitavo lugar. O Sport já tá atrás de novo, já é o pior nordestino. É um campeonato que você tem aqueles grandões que vão brigar lá em cima, mas depois é todo mundo muito parecido. E aí, um bom momento, um time que não sofre com lesões, um jogador acima da média pro seu time, por exemplo, o Ceará apontou muito por conta do Vina, pode te dar uma situação de classificação melhor. Mas não dá pra ir a São Januário e levar nas costas o retrospecto ruim como visitante. O retrospecto ruim contra o Vasco em São Januário é impressionante, como historicamente o Ceará vai a São Januário e não consegue bons resultados, embora nos últimos anos tenha conseguido alguns empates que dentro da configuração de campeonato ajudaram. Então, precisa ir lá de ser um time minimamente agressivo pra buscar a vitória. O Fabio falou com a gente. Vamos ouvir o volante que trata esse duelo de logo mais contra o Vasco como um jogo-chave pro Ceará pra sequência no campeonato e obviamente que é um adversário direto hoje pelos mesmos objetivos os dois hoje lutando contra rebaixamento. É um jogo extremamente importante, difícil. Como eu olho na tabela da nona posição pra baixo, tá todo mundo embolado, tá todo mundo embolado. Três pontos, dois pontos separam quem tá um pouco mais abaixo na colocação. Temos realmente um jogo de seis pontos, aquele jogo chamado de seis pontos, um jogo-chave pra que a gente possa crescer nesse momento da competição, pra que a gente possa alcançar algumas colocações mais acima, fugir da zona ali de baixo e brigar pelo menos entre os dez primeiros ali no primeiro momento. então é um jogo de extrema importância. Olha só, gente, o jogo de hoje contra o Vasco, a equipe carioca tem um monte de desfalques. Coloca imagens do Vasco aí, o Vasco hoje na zona do rebaixamento terá contra o Ceará os seguintes desfalques. Fernando Miguel, goleiro, os zagueiros Jadson e Werley, o lateral Iago Pikachu. E esse tem um histórico de dar problema contra o Ceará que é gigante. E os atacantes Tales Magno que é muito bom e o Cano. É, o Tales Magno você se lembra que ele foi diagnosticado com Covid logo depois do jogo contra o Fortaleza, né? Então ele já está cumprindo o isolamento. Além do técnico português, o Ricardo Sapinto também não estará no banco de reservas. O Vasco cheio de problemas para esse jogo contra o Ceará. Mas o problema é deles também, né? É, exatamente. O Ceará passou um tempo sem o seu principal jogador também pelo mesmo motivo, né? Cada um com seus problemas, como diria o outro. E é uma questão também de um campeonato totalmente atípico. você está preparado para ter lesão muscular, problema de suspensão, não problema de uma doença totalmente contagiosa como a gente vive hoje. Aí, sabe o que eu estava pensando agora, Danilo, também nessa história que está com a gente enquanto a gente vê imagens aí do treino no Vasco da Gama? E nas outras ligas? Nós tivemos também esse problema de jogadores... Eu não vi tantos. Eu vi na Itália algumas situações de mais jogadores infectados. Eu estou vendo aqui, por exemplo, na Inglaterra eu não vejo... Mas na Inglaterra eu não vi. Eu acho que vi na Alemanha, mas na primeira onda. Logo quando o futebol volta, aqui realmente tem pesado. Agora na Argentina tem tido também, mas bem menos. A Comebol até lançou um comunicado em relação aos times da Libertadores que tinha. E veio uma questão, como a pandemia está controlada em cada país, o comportamento individual de cada atleta também. Claro que o cara pode pegar em casa, é uma situação meio maluca. Mas o mais incrível em relação ao campeonato é que se torna uma coisa à parte. Você, como eu falei, você prepara o elenco, monta o elenco, imaginando, eu preciso de seis volantes. Por quê? Porque volante estava muito cartão amarelo e eu vou precisar trocar. Lateral, lateral corre pra caramba, joga 40, 50, 60 jogos como titular no ano, uma hora vai ter que rodar elenco. A gente viu pro Ceará mesmo, teve um determinado momento que o Guto foi lá, tirou o Bruno Pacheco, colocou o Alisson pra jogar, porque precisava dar um descanso ao Bruno Pacheco. Não por conta de uma doença. É a realidade que se vive. torcer que todos esses atletas que foram infectados, não só atletas, membros de comissão técnica, tenham a recuperação pronta e consigam exercer suas funções depois, porque a gente sabe que às vezes fica também sequelas dentro dos atletas. É isso aí. 3, 4, 6, 6, 20, 40. É uma questão muito mais humanitária. É o nosso WhatsApp. Você tá vendo aqui, Alisson. Aqui. Mostra aí, cara, onde é que tá? Aí. 3, 4, 6, 6, 20, 40. Ô, Danilo, você aposta em quem no lugar do Charles, Danilão? Olha, eu fico dividido entre a possibilidade do Pedro Narese. Eu não descarto o Ricardinho, mas eu pensei numa outra solução, sabendo dos atletas que viajaram, que é o Kelvin. O Kelvin já foi utilizado ali, o Kelvin é volante, o Kelvin é jovem, o Kelvin faz uma boa marcação e o Kelvin é um dos queridinhos do técnico Guto Ferreira. O Guto gosta muito do trabalho dele. Então, existe boa possibilidade também do Kelvin pintar ali. A gente fica meio que sem essa noção, Júcia e Caio, porque, como eu disse, durante a semana, o Guto treinou entendendo que era o Charles e foi uma questão de última hora. Então, ele deve estar mais na conversa pra definir quem joga hoje à noite. É uma boa lembrança, viu? É uma boa lembrança. O Charles poderia estar com Covid, Danilo? Eu não descarto, eu não descarto. Minhas fontes dizem que não, que foi uma questão clínica no domingo, no treino pela manhã, que foi o último treino antes da viagem. Mas, não descarto isso, o departamento médico do Ceará só vai se pronunciar quando sair a relação, né? Aí sim, uma hora pro jogo, aí sai a relação sem o Charles e aí a confirmação do que aconteceu.